Música Boa tarde a todos, muita luz, muita paz Que a Divina e Doce Paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa parte de hoje Meus irmãos, hoje estamos começando... Olá Wagner Hoje estamos começando uma nova experiência aqui no Papal Estamos filmando os nossos estudos de hoje Então a partir de hoje vamos adotar essa sistemática Vamos ver como vai ficar Então hoje os nossos estudos estão sendo filmados ao vivo Eu agradeço a Divina Providência Sobretudo aos Espíritos protetores dessa sala Que estão em Espírito, Espírito Chico Xavier, Espírito Maria de Santíssima Que nos envolva e nos direcione no propósito de bem servido Eu chamaria a nossa irmã... Gente, cadê a nossa amiga? Deixa eu ver a Miriam Ah, muito bem a Miriam Nossa amiga Sil já trouxe um bolo quentinho, né? Pra gente tomar com um cafezinho enquanto a gente está estudando Bom, então vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior Aquela que já preparou esse ambiente de estudos virtual Com tanto carinho para que ele ficasse bem aconchegante, bem tranquilo Como é que a gente também pudesse se concentrar, participar do estudo De forma a que cada ensinamento possa fazer uma diferença Em nossas atitudes, em nossas reflexões Agradecemos a Deus, a Jesus, nosso amigo Agradeço aos mentores desta sala Por mais uma oportunidade de estarmos reunidos nesta tarde Estudando a doutrina espírita Pedimos, Senhor, que acalme o nosso Que nos ajude a exercitar a nossa humildade Para que possamos aprender cada vez mais Auxiliando os dirigentes dos estudos E assim, pedimos a permissão Para darmos por iniciados Os estudos da tarde de hoje Fica conosco, agora e sempre É sensível Liberando pra você, não é isso? Boa tarde novamente Muita luz e muita paz Que a doce presença do Mestre Criador Nos envolva nesta tarde de hoje Nos dê paz, nos dê harmonia É o que pedimos Nos direcionem ao propósito Bem servido Interessante, meus irmãos Esse latrozinho, esse tempo É quando eu também faço Estou fazendo a gravação Além da filmagem propriamente dita Que é uma câmera Estou fazendo a gravação Do próprio computador Por exemplo A nossa Miri Falou Eu tenho que habilitar o mixer Ela termina de falar Eu habilito Esse é um espaçozinho Seja bem-vindo Tarsio, paz e luz Mas eu não como de costume Eu gostaria que vocês Colocassem aí na tela O número De 1 a 288 Onde vamos Ler uma mensagem De Carlos César Pastorino De 1 a 288 Por favor, digita aí Para mim 150, Tarsio digitou Muito obrigado, Tarsio E 150, Tarsio Ele nos diz 150 152, 150 Tarsio Quando der uma esmola Não anuncia a todos Não saiba a sua mão direita O que faz a esteira Ajude sem elado Para não humilhar Quem a recebe Sua generosidade Respeite o próximo E ajude sempre Mas em silêncio Porque o Pai Que vê no segredo Recompensará muito mais Do que o reconhecimento público Se tiverem Que tiverem os seus atos Então Quando Jesus nos exortou Quando Jesus Nos direcionou A fazer o bem Sem essa Respectiva Divulgação E ele fala Com nós mesmo É para nós Sermos humildes Nós não alardearmos Não fazer igual Publicano Ou não fazer igual Fariseu Olha eu não sou Eu não sou como esse Publicano Que joga Ou dá A sua esmola A sua dádiva E coloca no gasofilaço Eu faço Caridade E ele vestido de linho branco Eu faço a caridade Eu pago o dízimo E não dou Pequenas coisas Então ele fazia a questão De se mostrar E Jesus disse Para Essa caridade Vir de nós mesmos Ou seja Essa é a descrição A nossa mão direita Não sai Porque no momento Que você dá No momento Que você alardeia No momento Que você divulga Isso não tem Validade E eu quero fazer Aqui agora Antes de entrarmos Estudo Uma cobrança Específica A nossa irmã Miriam E nossa irmã Volta Está devendo Uns estudos Para nós Precisamos Viu meus irmãos Eu vou posteriormente Entrar em contato Com vocês E vou reencaminhar Nossa programação Não só Para ver A disponibilidade E algum Daqueles assuntos Que melhor A beca Maravilhoso Esse ensinamento moral Não é Tassio Obrigado Não tenho que agradecer E quando eu dirigi Ao Tassio É naturalmente Para toda Para toda A espiritualidade Encarnada Que está E como está No banner Meus irmãos Vamos estudar O céu E o inferno E o porvir O porvir Nada É bom que se ressalte Aqui Que a nossa sala Ela Era uma sala E aqui A participava dela A própria Sil Ela foi fundada Em 4 de dezembro De 2006 Ela está no sexto ano Então vai fazer Seis anos agora Em dezembro Ela está no sexto ano 4 de dezembro Ela faz seis anos Nós começamos Os estudos Lá E terminamos Na vez passada Terminamos O estudo Do livro O céu e o inferno Estamos retornando E agora Vamos falar Relativamente O porvir O porvir O nada A gente vive Nessa dúvida Nesse pensamento Vivemos pensando Vivemos operando Vivemos trabalhando E Uma coisa é séria É que um dia Vamos morrer Um dia Esse espírito Sai da carne Isso é correto E para onde? É Eu não te envidi Mas é cuidado Com o público É e para onde vamos Depois da morte? Vamos para o céu? Vamos para o inferno? Vamos para o umbral? Vamos ficar em uma região De estudos? Para onde vai A nossa alma? Que direção A mesma Tomará Como? Ou onde a mesma Vai ficar? E Kardec Coloca aqui Essa parte inicial E esses questionamentos Ele pergunta Para onde vamos? O que seremos Após morrer? Existiremos ou não? Pós-mortes E nossa alma Como vai ficar? Então na verdade A rigor Quase todas as religiões Quase todas as doutrinas As filosofias religiosas Nos direciona Filosoficamente A esses questionamentos Todo homem Todo homem Diz Kardec Experimenta Experimenta A necessidade De viver De gozar De amar De ser feliz Dizem 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 Aquela pessoa Que nada Acredita Que Ele vai ser Mais feliz Após a morte Ele naturalmente Ficará com os olhos Não digo esbugalhado Mas ficará com os olhos Brilhantes Ficará com os olhos Todos cheios De expectativa Porque se soubermos Que teremos Uma vida Pós-morte Se soubermos Que A nossa alma Vai Ter algum gozo Em termos de felicidade Pós-morte Gera Por consequência E concomitantemente Uma perspectiva Uma expectativa De vida E por consequência Nós Vamos ser Mais Vamos ser melhores Vamos ser mais Profitos Vamos ser mais Adivoso Vamos fazer as coisas Mais certas E isso Nós vamos verificar No final Mais Desses estudos Ah, deu mau contato Né? É hora que der Você Eu acho que eu encostei Na mesa aqui O tal da aparelhagem É, não há Não há mais nada Desesperador Do que se efetivamente Você não souber Se você não ter convicção Para onde você vai Ora Quem não sabe Aonde vai Qualquer caminho Certo Você já imaginou Entrar dentro de um táxi Que seja carro Ou próprio Motorotáxi Ou chegar perto De um amigo seu Ou um conhecido Entrar dentro do carro E nada dizer Aquele que não diz Não tem Devidamente Delineado Para onde Quer ir Qualquer lugar Certo Qualquer lugar Certo No momento No momento No momento em que Essas coisas Ficam de uma certa forma Claro Aí já temos esperança Como diz a Sil Ficamos totalmente perdidos Ficamos Trópicos Trópicos Ficamos Ficamos Não temos Um direção Aquele que não sabe O que nada Quer Está lascado Você precisa Planejar Você precisa Como diz O nosso Palestrante Há poucos instantes E Emmanuel Diz isso Também mata Traileza De copertar Pela mesma forma Devemos conhecer O passado Uma vez que não Podemos modificá-lo Mas do mesmo Fazer história História Para atuarmos No presente E alterarmos O futuro Conhecemos O passado No aspecto No fito De Historicamente Atuarmos No presente Porque aí sim Nós vamos Modificar o futuro Vamos modificar O futuro Precisamos Ter meta Ter objetivo Porque senão Nós não Fazemos essa concepção Não atingimos O que foi planejado O que objetivamos De nada nos deveria Portanto Qualquer esforço No sofrimento Das paixões Você fazer alguma coisa Da vivose Fazer isso Fazer aquilo Estamos aqui agora Dezessete pessoas Estando aqui agora E o que estamos fazendo? Estamos Jogando para dentro De nós mesmo Conhecimentos Subsídios Para melhor Aplicarmos Esses conhecimentos Para melhor Utilizarmos O líder É a vida Ou seja Eu costumo dizer Que o conhecimento É a máxima maior Ou é o bem maior Que é o responsável Por adquirirmos Todos os demais Conhecimentos Todas as outras coisas A gente adquire Com o conhecimento Já foi dito Que a evolução Ela tem que obedecer As duas asas As asas A asa da moral E a asa do conhecimento Científico Da ciência Provavelmente Vida Mas precisamos Em primeiro lugar Ter o conhecimento Racional O conhecimento Da ciência Porque através Do conhecimento Da ciência Através do conhecimento Racional Científico É que implementamos Ou melhor Agimos Melhor Aplicamos O nosso livro Abril Então Aí você fala Mas irmão X Eu preciso necessariamente Ter o conhecimento Científico Para eu Evoluir maior A mente A rigor não Mas o conhecimento Ajuda Ora Como eu posso Direcionar-me Para este Ou para aquele lado Fazer este Ou aquele bem Se efetivamente Eu não tenho Os parâmetros Se eu não tenho As coisas Que me impulsionam A fazer Muito bem Torna-se Mais fácil E eu Algumas vezes Meus irmãos Eu É que como vocês Vão ter oportunidade Posteriormente Eu tenho Olhado bastante A câmera Porque quando eu Desvio Olhar para a área De texto E vou olhar Eu não posso Deixar a área De texto Fica Um pequeno descompasso Então muitas vezes Eu posso até Deixar Algum questionamento Eu quero Que alguma pessoa Amiga Seu Ou próprio Val Com algum amigo Qualquer um Me Fala no PVT Comigo A câmera Ela está Distante aqui Uns dois metros Para fora Lá na cadeira Fora Na posição mais alta Então eu tenho Sempre olhado lá Muito bem Então relativamente Ao sofrimento A paixão A fadiga É Nós simplesmente Não Sabe Não tendo Uma convicção Do pós-morto O que que Adiantaria a gente Fazer Se assim Fora A sorte Do homem Seria Em vezes Pior Do que Do bruto Por que O bruto O animal Aquela pessoa Que porta-se Como um animal Faz as piores Atrocidades Se ele Não pagasse E esse pagamento Seria uma avaliação De sua alma Posteriormente A morte Se ele Não pagasse Pelo que Fez Não se tornar Diante das leis Humanas Das leis Sociais A qual ele Está inserido Que mérito Teria eu Em ser Bem Bom Eu deveria Fazer as coisas Minhas Eu deveria Fazer as piores Peripécias Porque em nada Adiantaria Em nada Corroboria Colaboraria Muriel Praticar o bem Não faz Não faz sentido Esta preocupação Explosiva Diz Kardec Do presente Conduz o homem A pensar em si Mesmo Pois O mais poderoso O mais poderoso Estímulo Estímulo Ao egoísmo Que é o mal De todos os males Se eu sei Que nada Vou ser Se nada Vai acrescentar Posteriormente A morte É Eu vou Ser Da melhor Forma E Fazer as melhores Coisas Possíveis Aqui No aspecto Lúcio Carvalho Seja bem No aspecto De eu ser feliz Aqui E agora Porquanto Eu não tenho Vida Ou a minha alma Não Terá Desdobramento Nenhum Após a morte Esta Preocupação Exclusiva Do presente Então conduz o homem A esse posicionamento Se há uma doutrina Incensata Vamos dizer Antissocial É Seguramente O niilismo Que rompe Os verdadeiros Laços De solidariedade E fraternidade Então o próprio niilismo Diz Como vamos ver Na frente O panteísmo E o positivismo Também De Augusto Conte É Bastante materialista O niilismo É o seguinte Vamos viver Aqui De tal forma Feliz De tal forma A Sermos felizes Aqui agora Porquanto Após a morte Nada existe Trabalhará Pela causa Do progresso De sua instrução Entregar-se Ao trabalho De viver Fará bem Ao próximo Respeitará O seu semelhante Você terá Algum princípio Social De educação Que nada Eu Vou ser E portar-me De tal forma Ou quanto Preciso viver Preciso ser feliz Aqui e agora Porque após a morte Nada me espera Vamos falar Da individualidade Da alma Mas a alma Não tem individualidade Acabou O corpo físico Que está Isto Está Vamos dizer Dentro da nossa mente Morre com a própria mente Morre com o próprio corpo Então Vou ser Feliz Aqui e agora Como seja bem-vindo Paz e lúdia Estarei Logicamente Então pela crença Em o nada O homem concentra Todos os seus pensamentos Na vida presente E em concentrando Esse pensamento Logicamente Não se explicaria A preocupação De um futuro Que esperamos Falávamos Se nada Vai acontecer Comigo Após a morte Física O desencarno Ou a morte E é bom que se ressalte Que o desencarno Ele não ocorre Com a morte física O desencarno Pode ocorrer Dias Meses Anos Ou séculos Depois da própria morte O espírito pode ficar Jungido Ligado Ficar junto ao corpo Aí fica junto ao corpo Fica junto aos ossos Posteriormente Fica até Junto aos cabelos E quando não tem mais Fica Junto aos tesouros Materiais Que aquele materialista Engariou na sua vida Terreno Na sua Na sua encarnação Então vamos Ser felizes aqui agora Por nada Se a doutrina Incensate E o social É seguramente O nível Que rompe Verdadeiros laços De sociedade Como nós quisermos Falamos Mais a frente aqui Kardec Diz o seguinte O que lhe falta Nesse século De positivismo Que se procura Compreender Antes de crer É sem dúvida A sanção De suas doutrinas Por fatos Positivos Assim Com concordância Das mesmas Com dados Positivos Da ciência Dizendo ela Ser branco O que os fatos Dizem ser negro É preciso optar Entre a evidência E a terceira Um moço Que Kardec Faz uma colocação Extraordinária E veja bem Como é uma Insensatez E agora mesmo Falaremos Do panteísmo Um moço Que aos 18 anos Afetado De uma Enfermidade E ele Foi ao médico E ficou Caracterizado Que dentro de oito Ou oito Oito dias Ou oito meses No máximo Dois anos Ele morreria Muito bem Em ele sabendo Ele sendo um materialista Um ilícito Um panteísta Ele sabendo Que ia morrer Ou que vai morrer Entre oito Meses A dois anos Três anos No máximo O que ele vai fazer? Ele sem dúvida alguma Vai praticar os gols Vai fazer as coisas Coisas que segundo A sua visão Lhe traz felicidade Lhe traz prazer Consequentemente Não vai trabalhar A sua própria evolução E a evolução O contexto Em que o medo Está inserido E a rigor Se fosse Vamos dizer Um espírita Sabedor Que é Que tem Uma vida futura E que a alma Que o espírito De uma certa forma Ele poderia ter Oitenta anos Mesmo sabendo Que vai viver Dois ou três meses Ele trabalhava Esses dois ou três meses De forma virtuosa Para de uma certa forma Facilitar Facilitar A sua vida Futura A sua vida Aposterior Quando eu digo A vida Não Nós temos Só uma vida A sua existência Porque Deus Nos criou Criou espiritualmente Simples e ignorantes E Fomos criados Eu tive a humanismo Mas não tivemos Não teremos fim Então nós temos Uma vida Com várias existências Mas o panteísmo O panteísmo E o nirismo Esse jovem De Esse jovem De Dezoito anos Ele Naturalmente Ia nosar A melhor forma Possível É nessa circunstância Que o espiritismo Vem Opor Um dique Uma difusão A essa incredulidade Kardec certa feita Diz Isso está No livro O que é o espiritismo Quando Ele Ele foi escrito Em três capítulos Quando um visitante Lá Um dos declaratores Questionando A Kardec Kardec Falou Olha Se o espiritismo Não fizesse nada Ele falava E questionava Relativamente A esses efeitos físicos A Esses efeitos Medialímicos Mediúnicos Mesmo E Kardec Diz Se o espiritismo Nada fizesse Mas simplesmente Ter provado A existência Do espírito Pós-morte Já seria Múnico Já seria Múnico Porque Na verdade É que Como Os materialistas Os dito ateus Eles Em que pese Não acreditar Na providência Divina É mais uma Jactância É mais uma Força Um pensamento Que o mesmo Externa Porque a rigor E nas quatro paredes E na sua intimidade E sobretudo Quando o mesmo Está doente Ele pede a Deus Ele pede o seu santo Ele pede o seu Espírito protetor Para a gente Para lá Lhe dá Este conforto Lhe dá Sustentação E etc Todos somos Livres na escura De nossa Pensa Podemos crer em alguma Coisa E não crer em nada Mas aqueles que Procuram Fazer prevalecer No espírito Da nossa Da juventude Principalmente A negação Do futuro Apoiando Na autoridade Do saber E no ascendente De sua posição Semeiam Germes De perturbação Na sociedade Sem dúvida E quando não Remete Aquele espírito Aquela pessoa Ao suicídio Eu tenho uma dívida X O meu negócio Não prosperou Apliquei na bolsa E só sobrei Esta situação Não está Adequadamente Essa dor de cabeça É extraordinária O câncer Que de mim Se acosta Não tem cura Por que Que eu não Vou suicidar O materialismo Ele E o próprio Mielismo Ele Nos Direciona Ao suicídio Então Promove-se Um caos social Pela morte E posteriormente Ao Mielismo Nós temos O pandemismo É Mais Brando Porque o panteísmo Até acredita Num Deus Criador Ele acredita Num Deus Todo Acredita-se Que Deus Sendo a força Suprema O Criador Máximo E a inteligência Maior Nós Como criatura Somos uma Partícula Pequena Desse Criador A matéria É uma partícula Desse Criador Os animais Os vegetais São uma partícula Só uma partícula Desse Criador Após a morte Esta partícula Reentrega No todo Inteligente É como se fosse Meus irmãos Uma gota D'água Caída Que cai no mar Se Kardec É com o paulo E a gota D'água Quando entra No todo Que é o mar Perde a sua Individualidade Pela mesma forma Por que que eu vou ser Por que que eu Por que que eu vou ser virtuoso Por que que eu vou Por que que eu vou Fazer as coisas boas Se eu vou entrar no todo Cadê a individualidade Não serei julgado pelo que eu faço Ora Pela mesma forma Como podemos admitir Que o todo Que é perfeito Cria Uma partícula Imperfeita Como Eu Como irmão X Muitas vezes Eu sou um criminoso Eu sou um déspota Eu sou um autocrata Eu sou uma pessoa Que faça as piores coisas Ao trem E ao próximo Se eu sou partícula De Deus Que é o todo Poderoso Perfeito Justo E divinamente bom Eu Eu Estou sendo imperfeito Então Existe partícula Imperfeita Dentro do todo Perfeito Deus por consequência Não é justo Nem perfeito Então cai por terra Teoria Cai por terra Teoria A matéria Ou o próprio animal Ou o próprio vegetal Que são partículas divinas Também é o constituído da mesma Ele sofre transformações Aí eu estou falando E estou necessariamente dizendo Que Deus Também Sofre transformação Ou que Deus É matéria Somos Sabedores Pela Pela resposta Dos espíritos Que é a questão primeira Deus É a inteligência suprema Criadora A inteligência suprema É a criação primária De todas as outras Ele Todas as outras Coisas foram criadas por Deus As outras inteligências Se ele é a inteligência suprema Há o supremado Que somos nós Então nós fomos feitos A sua imagem e semelhança Em termos de inteligência Deus não é matéria Deus não é espírito Espírito tem a parte Perispirídica Que é constituída De fluido Universal Que é uma matéria Quinta essenciada Da quinta essência Para cima Nós conhecemos matéria Até a quarta essência É a matéria sólida Líquida Gasosa E a radiante Descoberta por William Cruz Que é o raio-x O que demanda Dos tubos católicos Então O perispírito Que é uma matéria Não deixa de ser matéria Mas é da quinta essência Para nós conhecemos Nosso sentido Percebe até a quarta Deus é imaterial Deus é puro Deus é divinamente bom e justo E perfeito Eu sendo inderfeito Eu não posso ser partícula de Deus E no momento em que eu Após a minha morte Reintegro a esse todo Dito poderoso, inteligente Supremo Criador Acaba a minha invisibilidade Acaba a minha invisibilidade E nós somos sabedores Que devemos Espiar pelos nossos mãos Há poucos instantes A nossa irmã Eu não sei se ela está aqui Parece que é a Tina Ela pergunta Não, não está mais Ela perguntou na área do texto Irmão X Eu fumo Será que eu fumando Eu vou para o inferno? O palestrante estava falando lá De um brau E ele falava Que nós As nossas características Por nós termos vindo Quase todos Do cristianismo Da igreja católica Propriamente dita E lá A gente acreditava Fantasma Que é espírito Lá A gente tinha água benta Aqui no centro espírita Água fluidificada Lá A gente tinha Medo do inferno Aqui a gente tem medo do umbral Lá A gente confessava Aqui no centro Tem o atendimento fraterno E por aí vai Ora Ela perguntou Irmão X Nesse aspecto Eu vou para o inferno? Aí Eu até respondi Em texto Né? Aí Minho Inferno Inferno In céu Não existe Não existe É um estado de consciência Você já está No seu inferno E você está No seu céu Quando você Aproxime E distancia Das leis de Deus E aonde estão As leis de Deus? Está dentro de você No momento em que você tem o hábito do tabagismo Você já está De uma certa forma Sofrendo Nesta região Por quê? Porque Olá amiga Seja bem-vindo É porque você Sente os males Sente os males Sente os males Do próprio tabagismo Sente os males Ao correr Ao falar Ao De uma certa forma Fazer essas ações Do outro Os males Do cigarro Te obstaculam Quer dizer Já é um inferno Próprio Já é um inferno Que você cria Então Inferno e céu São estágios de consciência Quando nós É Aproximamos Ou Ficamos junto As leis morais Que estão dentro de nós Nós somos felizes Quando dela Distanciamos Somos infelizes Então As nossas Infelicidades As nossas dores Somos nós mesmo Que causamos E quando Esta causa Não está na vida presente Com certeza Está na vida Está na vida É transada Está na vida anterior É o caso Da expiação Então você A expiação É você De uma certa forma Reparar Com ou sem sofrimento Se você tiver O bem sofrer Você necessariamente Não precisa sofrer Espiar sem sofrimento Mas irmão Jesus Eu preciso Para evoluir Sofrer não O sofrimento Não é condição Cinequanon Para a evolução Provavelmente Então a esse sistema Podem opor-se Inumeráveis Exceções Das quais Essas são as principais Não podendo Conceber Divindade Sem infinita Perceição Aí pergunta Tendo necessidade A gente tem necessidade Para abrigradir Devendo cada parte Ser submetida A lei do progresso Força É convir Que o próprio Deus Deve progredir Sim Porque se nós somos Partículas Se nós somos Imperfeitos E a gente Precisa Progredir Então o próprio Deus É imperfeito Como que o todo Perfeito Inteligente Supremo Divinamente bom Pode produzir Alguma coisa Imperfeita É uma teoria Não pode ser aceita Como verdadeira Se não Com a clausa De satisfazer A razão De dar conta De todos os fatos Abrantes Se um só fato Lhe trouxer Um desmentido Que não contém A verdade absoluta Então a verdade Na verdade É absoluta Quando Ela não tem sofismo Quando você Não obstacula Ou obstacula Quando não coloca Ela em risco Então essa é A verdade pura Deus deixaria De ser Verdade única Para ser Um composto De miríades De forma Divergente Então Se eu sou Partícula de Deus Essa cor Que está ao meu lado É partícula de Deus Esse microfone Esse notebook E etc Essa câmera Essa câmera É partícula de Deus Então E nada é perfeito Deus É composto De partículas Imperfeitas Aqui Kardec Coloca miríades De partículas Perfeitas Então ele é imperfeito E ele sendo imperfeito Não é Deus Não é Deus O homem quer saber De onde veio Para onde vai Mostrando-se Um fim Que não corresponde A sua expiração Minha ideia Que ele faz De Deus Tampouco Aos dados Que ele Fornece A ciência E quando se lhe Até mais A atingir O seu Dizerato Digo Desiderato Comissões Cuja utilização Sua razão Contece Ele Então Rejeita É o fato Que o materialismo O niilismo Conforme O O nosso amigo Perguntou Que foi o Tárcio E o niilismo Nada mais é Do que o materialismo Também não acredita Numa vida após a morte Na individualidade Da alma É a materialidade Em si Acreditar no poder No ter Você é sucesso Por aquilo Que você Angaria E que seus filhos De uma certa forma Aquinoa Durante a vida A vida física Então O panterismo É de voga Que A gente vem Do 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 Deus poderoso E Essa partícula Do Deus poderoso Ao Morrer Ao sair da carne Aliás Esse desencarnar Eu sou muito Preocupado Com essa palavra Desencarnar Porque quando você Fala desencarnar Perto de uma pessoa Não espírita Essa pessoa Desencarnar Se você fala isso Para um católico Para um convicto Para um protestante Para desencarnar Parece que significa Desossificar Desossar Tirar os ossos Você fazer um frango Desossado Está desencarnando Tirando a carne Do osso Então As pessoas Que não Que não convivem Ou não tem Essa dimensão Espiritual Que nós temos Da nossa doutrina Sair da carne A alma Dá a impressão Que é desossar Eles tem Essa Essa visão Então Vem do todo E quando morre Vai para esse Todo inteligente Assim como Uma pequena gota De água Do rio Vai para o mar Perde a sua individualidade Eu Eu Não preciso ser bom Eu Não preciso ter valores Morais Éticos Que De uma certa forma É Move as outras Pessoas Para o bem Não preciso Não preciso por quê? Porque não vou ter individualidade E não tendo individualidade Eu vou fazer de tal sorte E proceder de tal forma Que eu seja feliz E faça as pessoas A minha volta Mais felizes Possível Então é a força do metal É a força do dinheiro É a força do perder E nós Espiritistas Espíritas Que é o neologismo Olá Pedrinho Boa tarde Paz e luz Somos sabedores Somos sabedores que Mesmo faltando Dez dias Para morrermos Para desencarnarmos É importante Sermos bons É importante Fazermos o bem É primoroso Sermos melhores Do que ontem Por quê? Porque somos sabedores Que estamos aqui Não em férias Estamos aqui para Caminhar neste processo Evolutivo E a evolução Segundo A espiritualidade Diz a Kardec E isso está contido Na questão 540 Do livro dos espíritos Na parte final dela A evolução se processa Do átomo Ao arcâneo E nós estamos Mais próximos Da animalidade Que são os mundos Primitivos Do que o topo Que é a evolução Relativa Que são os mundos Da divosa Os mundos celestes Então estamos Mais próximos Da primitividade Em eu Não acreditando Neste porvir Em eu Não acreditando Que existe uma vida Que me remete Ou me qualifica Segundo A minha vida Pregressa Ou a minha evolução Sobretudo Na encarnação Passada No caso Eu saí Eu desencanei Nesta encarnação Que eu estava Então Em nada Faz com que Eu faça as coisas melhores Eu posso ser pior Posso Não devo até Cida Abreu Pedrinho Dragão E Ronaldo Fontela Seja bem-vindo Meus irmãos Como eu disse Chegou várias pessoas Nós estamos filmando Esses estudos E dentro de um Uns 60 minutos Ou talvez um pouquinho mais Estará nesse endereço Que está em cima No banner No Youtube Muito embora Eu não consegui Não sei por que Posteriormente Alguém poderia Colocar em TVT Por que que eu não estou Eu sou o onver da sala E fui colocar É um endereço Um link da internet Aí no banner Não foi possível Não foi possível O espiritismo Tem por si A lógica do raciocínio E a sanção dos fatos Por isso Que é Inutilmente Os que tem Combatido Na verdade Os nossos Detradores Eles querem Por ler Ou ter tido Um contato Com uma matéria Ou com parte De um livro Fazer já Uma avaliação Uma crítica Contumbente Relativamente A nossa doutrina É no mínimo Inresponsabilidade Você não conhecendo Você não tendo Uma dimensão Como você pode Fazer uma crítica E isso ocorria Sobre a maneira Para os nossos Detradores A gente A gente Fica A esse porvir A alma Essa vida futura Tem algum questionamento Por quanto Coisa extraordinária É dado Cada dia você evolui Cada dia você aprende Cada dia você Joga para dentro De si Conhecimentos Que são Muito importante Aqui agora Nós temos 21 espíritos Encarnados E fora da carna Seja espíritos Que mesmo Nem foram espíritos Tem centenas De milhares Que estão Num posicionamento Até piores Do que nós A evolução Do espírito Chega ao ponto Que É tão ruim Que ele precisa Dar a fala Na materialidade Da voz Para ouvir Que nós somos Sabedores Que o espírito Comunica por pensamento Vírgula Dado a sua evolução Espírito Volida Ao desencarnar Volida É uma velocidade É um trasladar De um ponto A Para um ponto B Com a velocidade Tal qual É superior ao pensamento Vírgula Dado a sua evolução Porque pode chegar O caso Isso André Luiz Relata muito Em suas obras De espírito Rastejar Espírito Claudicar Espírito Andar assim Rastejando Medo Cida coloca Teremos a morte Porque teremos medo De futuras encarnações Temos muito A morte É Tememos a morte Devido a nossa Pouca fé Tememos a morte Porque temos medo De futuras encarnações Temos medo E a medida que evoluímos Nos torcemos E este ir e vir Este ir e vir Nessa mesma vida Ou seja A encarnação Prometendo várias Existências Foi quando Jesus A casa do meu pai Tem muitas moradas É que nos dá Este vigor Cida É que nos dá Essa força Porque se hoje Eu não fiz a coisa direita Deus na infinita bondade Vai me dar A oportunidade De Muito obrigado Me dá a oportunidade De ser melhor Do que a mãe Então Você já imaginou Se eu Fosse uma pessoa Paraplégica Ou por outro Se fosse uma pessoa Acelerada Ou Pior ainda Ter nascido E vivido Três, quatro meses E não ter tido A oportunidade De evoluir O pai Da de vôs Deus Tupã Grande arquiteto Do universo Alá Não importa o nome Que nós o designamos Não desse outra oportunidade Eu na condição de pai Quando eu perdoo Meu filho Eu na condição de pai Quando eu falo Filho Você errou Faça isso O professor E está aqui As amigas Saiu né Tem aqui outros pedagogos Quando a pessoa Toma-se bomba O professor Dá outra oportunidade Estaria sendo Mais justo Mais magnânimo Do que Deus Estaria sendo Mais magnânimo Do que Deus É Muito bem Tem alguém Que gostaria De fazer Um complemento Tem alguém Que gostaria De fazer Um complemento Seja bem Vindo Muito bem Meus irmãos Então Já que não tem Nós vamos A nossa sala Ela é uma hora Podendo Atingir Até uma hora e trinta Mais O que Pusemos a falar Relativamente Aos estudos De hoje Sobre o Panteísmo Fomos Falando E as pessoas Que chegaram Por último Panteísmo O que significa Significa que As pessoas Os animais A matéria E tudo Advém De um Deus Todo poderoso Eu sou partícula De Deus O animal É partícula De Deus Ao morrermos Voltamos Todo Ao Deus Onipresente E oniprotente De onde saiu Essa partícula O espiritismo Questiona Como Um ser Todo poderoso Todo verdade Todo pureza Pode Designar Ou doar Partícula Não perfeita Aí Estaríamos Afirmando Que Deus Por consequência Não é perfeito Ou por outra Que ele é formado De miríades De partículas Imperfeitas É que precisava Melhorar Precisando melhorar Precisando evoluir Ele não era Deus Outra A partícula Da matéria A partícula Do vegetal A partícula Do mineral Que sofre Transformação Estávamos falando Que Deus Era imutado Então acaba-se A individualidade Meus irmãos Muita paz Muita luz E como eu costumo dizer Eu vos amo Eu vos amo E aqueles que quiserem Colocar uma água Para fluidificar Eu vou chamar O nosso irmão Balk A fazer a nossa prece final E não tenha dúvida Meu irmão Minha irmã E admirador Da doutrina espírita Ou dos espíritos Se você pensar Com fé Com força Com certeza A espiritualidade Atuará Molecularmente Neste livro E o transformará Em um bálsamo Em um remédio E debelará A doença Que te aflige Te aflige Em termos Orgânico Em termos Espírito E mais uma vez Eu termino Os nossos estudos Dizendo Eu vos amo Eu voltarei Tão somente Para pôr Uma música No final Muita luz E paz Tudo de bom Repetir bastante O que foi dito E não vamos ter tanta pressa Para realmente conhecer O nosso futuro Até porque Viver aqui na Terra É muito bom Somos Presenteados Com essa oportunidade Maravilhosa A vida é fantástica A vida nos traz A todo momento Muita alegria Depois é claro Que nós descobrimos Que Somos Eternos Que teremos Oportunidades Que temos um pai generoso Um pai muito bom Um pai que espera De todos nós A nossa melhoria O nosso progresso Íntimo A nossa evolução Depois que sabemos Que na vastidão Desse universo Existem várias E que nós Seremos hóspedes Certamente De todas elas Mesmo que não queiramos Mesmo que busquemos Descansar Em qualquer Desses mundos Nós teremos Que caminhar E hoje Agora Nesse momento Que estamos aqui É um prazer Ir na Terra Essa Terra Que a cada dia Se torna Uma morada melhor Mais confortável Graças Ao nosso trabalho A nossa inteligência Ao nosso progresso Íntimo Precisamos sim Fortalecermos Cada vez mais Aquilo que Jesus Nosso irmão querido E mestre amado Nos deixou aqui Quando aqui esteve Dizendo que bastaria Que não tivéssemos A fé Do tamanho De um grão De mostarda Que poderíamos Conquistar E praticar O que de melhor Existe Transportando As montanhas Das nossas imperfeições Para bem longe De nós E assim Adquirindo O passaporte Para vidas melhores Para mundos melhores Por isso Aqui estamos Estudando Buscando Respostas Para as nossas dúvidas Para os nossos medos Para a nossa insegurança Ficando cada dia Mais corajosos Mais fortes Mais fervorosos Mais esperançosos No amanhã Mais amorosos Respeitando mais As leis divinas Buscando também Criar Leis Humanas Mais sólidas Mais amorosas Atraindo cada vez mais Para nós Através do nosso pensamento Conquistando Sempre Aquilo que de melhor Vive entre nós Nesse espaço Sem limite Buscando a companhia Desses irmãos Fantásticos Que estão sempre Do nosso lado Alguns deles Especialmente Vigiando os nossos Passos Nos indicando O bom caminho Os nossos guias Espirituais Nossos anjos de guarda E por isso Nós aqui estamos Reunidos Nessa sala E pedindo a Deus Que nos conforte Que nos dê Através Do conhecimento Racional Da fé Racional A oportunidade A oportunidade De buscarmos Ter essa certeza De que somos Filhos De um grande pai E por isso Nós aqui estamos A dialogar com ele Agradecendo Tudo que ele tem Nos dado Tudo que ele tem Nos proporcionado Pedindo a ele Que possibilite A todos nós Que aqui estamos Sempre Ao fim Dar os nossos dias Podemos falar Como o nosso Irmão Décio Acabou de dizer Eu os amo Eu amo A todos vocês Isso é muito Importante O amor O amor Incondicional O amor A Deus A gratidão A Deus A alegria Pela nossa existência A paz Infinita Que nasce Bem no canteiro Do nosso coração Bem no íntimo Nosso E que proporciona A todos nós A cada momento Da vida Um passo a frente Nesse caminho Imenso Infinito Mas que Nele se encontra As pegadas Do nosso Mestre Jesus Nosso amigo Nosso irmão Que nos deixou Esse legado Maravilhoso Do caminho Das palavras E que nos respondeu E continua Respondendo A todos nós Através Dessa doutrina Maravilhosa Que estamos A estudar Todos esses nomes Que estão agora Sendo inseridos Na área De texto Esses nomes Que correm Para a passagem Desses irmãos Que quando aqui Estiveram Possam Esses Espíritos Saberem Que todos nós Que aqui estamos Dedicamos a eles Também A nossa Energia A nossa Vibração Para que eles Possam Desencarnados Como E muitos Ainda encarnados Doentes Sofrendo As angústias As amarguras Da vida As vicissitudes Ainda as dúvidas O temor O medo A insegurança Que todos Possam Sentir Essa confiança Que nasce Em cada um De nós E que nós Possamos Adubar Essa semente De amor Com as lágrimas Da nossa Gratidão Para que assim Deus Nosso Pai Saiba Da felicidade Que existe Em todos Nós Que aqui Estamos Por Pertencermos Por estarmos No caminho Obrigado Pai Obrigado Jesus Por essa Oportunidade Que a Alegria Permaneça A paz Permaneça Entre nós E principalmente Que o sorriso Que a luz Dos nossos Olhos Reflita Exatamente A claridade Que existe Dentro Do nosso Coração E que Aqueles Que nos Rodeiam Possam Usufruir Desse Momento De paz De alegria De fé E de esperança Que ora Vivenciamos Paz a todos Tenhamos todos Um final de semana Muito feliz Obrigado Décio Obrigado Pela oportunidade Que me deu Estou a sua Inteira disposição Quanto ao trabalho Futuro Um grande abraço A todos Muito obrigado Eu não tenho nada Pra dizer Você parece Num momento Até saber Tudo que eu estou Sentindo E vejo Através Dos olhos Meus A emoção Que sinto Em estar aqui Quero estar assim Pra sempre Amigos Para sempre É o que nós Iremos ser Na primavera Ou em qualquer Das estações Nas horas tristes Nos momentos De prazer Amigos Para sempre Amigos Para sempre É o que nós Iremos ser Na primavera Ou em qualquer Das estações Nas horas tristes Nos momentos Até mais Obrigado.